BOP! Operações Especiales... Que massa! BOP! Eita! Não deu tempo de se perder em nada! Merda! Entrei como recruta! Entrei o local de contínio de biohazard. BOP! Entrei o local de contínio. BOP! Entrei o local de contínio de biohazard. Contínio de contínio de biohazard. Contínio de contínio de contínio de biohazard. Contínio de contínio de biohazard. Você não pode usar a vida. Caralho! Eita caralho! Movie! Testando gráfico, testando gráfico. Nossa, peguei o carro pelas costas! Peguei a costinha! Cadê ele? Cadê ele? Mute! Não, os mucs não! Pulse! Seia o carro! Acredito! Certo! Não, 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 não! Ten seconds to insertion. Five seconds and count. I got the door Como me viste? Salva a gameplay Beleza Seja bem-vindo de volta Aí, cara Os caras ali Os caras ali Ó, os caras ali Se pôr a cabecinha ali Um eu pego Se passar ali Um eu pego Eita, caralho Eita, caralho Os caras morreram Morreu sim Eita, caralho Os caras estão aqui Eita, caralho Eita, caralho Os caras morreram Pela da foda. Ah, que cara burro. Perdeu umas 3. Ah, que bosta. Cara, que massa o Rio de Janeiro. É difícil. As paredes são tudo mais finas, né? Tem muita parede. É. Pachoquita. La pachoquita. Comer la pachoquita de amendoim. Mais a fada. Cara, eu ri demais dessa porra, velho. Eu me contorci, velho. Bom, gravador. Gravador, pra gravar gameplay, eu uso o Bandcamp. E pra transmitir o Open Broadcast. O FPS é muito pesado, o Fraps é muito pesado. Não gostei dele. Ah, vou jogar com o cara da crossbow, velho. Vou jogar com ele. Só pra mim ver qual é que é. Tu é viadão, né? Tem um passe de temporada. Ah, não é, velho. Você não vai jogar Rainbow Six? Coisa de troca, velho. E eu tô comendo. Oi? Matheus tá comendo ainda. Se você quiser jogar, pode jogar aí, mano. Eu fico sozinho aqui. Eu quero jogar... Todo mundo jogue. Pode jogar aí. Ele se sentiu muito solitário agora. Eu fico sozinho com as minhas lágrimas. A gente tá rindo, velho. Só eu e minha lacrimejada. Eu e meus sonhos perdidos. É, peraí, mano. Gravador de vídeo, Gameplay, você fala? É, tipo, Sony Vegas, essas coisas? Editor, no caso. Tem gravador. Tem gravador, tem... Editor e tem broadcaster. Editor e tem broadcaster, né? Ainda tá faltando um corner ali ainda. Tô de monstro. Ô, vamos H111, que aí é pra todo mundo, velho. Agora eu volto, entretanto, H111. Calma, tu. É, não tava 70 FPS? 120 FPS? Tá muito baixo o que você tá falando, Matheus. Chega mais perto do microfone, pelo amor deus. Eu levantei pra não engolir ele. Você quer jogar o survival, hein? Pode ser, pode ser. Sinceramente, se eu vou, eu tô enrolando. Tá chato? Tá. 10 segundos. Se eu for chato, os caras vão xingar nós. 5 segundos. Eita, tem um monte de nota de 100. Tem um monte de nota de 100 de borda da mesa. Da hora. Caralho. Caralho, conta a câmera. Caralho, já mataram, cara. Caralho. Nossa, arregaçou tudo. O que é isso? haha Deus guarde Estapado Estou no mesmo lugar que eu entrei. Oh, caralho. Olha a atualização do King of the Kill. Tep. Ah, tem nada que eu não gostaria de dar as suas voltagens para você. Minha vida vai decidir. Reloaded! Tira ali para os prédios. Comprei o 6. Vamos pegar uma formação. Um monte de vaca. Tem uma temporada demorou demais. Ah, eu morri. Merda. Demora muito, velho. Atirei no meu próprio amigo. Deve ser burro, você não quer. Neste filme. Deve ser burro. Deve ser burro. Deve ser burro. Tirei uma vez. Continuo atirando. Não matei. Tirei na perna. Vai ser burro, se não é no inferno O que que o cara deve pensar na hora? Ele tá me xingando Vou pegar mais comida e ele já volta Ah, caramba, é muito bom Nossa, que som alto O que? Não sei se isso é jogo Qual? Estou jogando, não gosto da chão Segure a sala, precisamos proteger o contêiner biohazard Contêiner Op-4 drone has found the biohazard container Defendido 10 segundos left 5 segundos left Op-4 drone has located a biohazard container I'm ready I'm ready I'm ready I'm ready . 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 A Arrgh! A Arrgh! A Arrgh! Queiro da puta está com escudo! Batei no gás O smoke é bom O gás dele é uma estratégia da porra Ai, pegou a granada You will be detected if you remain in this area. You have been spotted Op 4 is securing the biohazard container Biohazard container securing paused Take out the hostiles Op 4 elevating mission successful Op 4 elevating mission successful O gás O gás O gás O gás O gás O gás . . . Find the biohazard container location. . 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 10 segundos Before insertion Insertion in 5 seconds BIOHAZARDO CONTAINER LOCATION UNKNOWN, YOU ARE CLEAR TO ENGAGE Let's go Don't go live Ricardo, can I play? Leandro? Hi Ricardo, can I play? I don't know, I can play Don't go live, cover me! Don't go live, can I play more? Let's go live with the No, it's cool I'm sorry You can't play You can play There's a lot of anti-pensers I'm gonna go live I'm gonna play E aí E aí E aí E aí E aí E aí Porra, o cara não é ganhando Que? Tirotei da porra aqui Tirotei da porra aqui E aí 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 A gente tem que fazer um laser de suporte. Oh, meu Deus! O que é isso? Tchau, tchau. Secure the room, we need to protect the biohazard container Is there any trauma pack here? New feet up and running Door barricaded Op 4 drone has found the biohazard container 10 seconds left 45 the floor 5 seconds Reloading Op 4 drone has located the biohazard container Your camera feed up and running Oh, yeah Whoa, secure Ficar aqui dentro nunca dá certo, velho Cara, eu tô num lugar muito ruim Porra, velho Bem na minha frente explodir ali Filha da puta Morrido Merda É, o lazaretto do escudo Se atira na cabeça dele, mata ele Fala, João Beleza, cara? Umu Umu O cara é ruim! Conseguiu logar, meu Deus? Estou verificando aqui. Nossa, o cara é caído e eu consegui matar outro na faca. Eu não acredito. Aí! Vamos conversar uma jornada juntos. Caralho, velho! O que é isso? Secure a sala. Precisamos proteger o contenedor de biohazard. Hum? Camera pronta. Estava pegando um pokémon, mas queria mesmo estar pegando você. Camera pronta. Não espere. Faça o seu lado. Wall, reenforce! Vai! Vai! Down to ten seconds. Five seconds to insertion. Op-4 hasn't found the biohazard container. They will attempt to locate it during the assault. EDD mounted. Let him come. Device Prime, keep an eye on door. Device Prime, keep an eye on door. Foi, mano. No block! Ai, cadê? Device Prime, keep an eye on door. E foi, mano. De ή похож nos óbados que ne é? Que mas de ilegas dos litros? É before us. Deixam emAR. É para ver abogados que terem os visto em família. O que é isso? 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 A dor de luz Não pode medir Outra! Mais outra! Estão prontos! Corre aqui! O barão! O barão! O barão! O barão! Eu não vou me engajar! . . . . . . . . Você está colocando um bomb. 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 Você está colocando um bomb.